Eu vou tomar um tacacau, dançar, curtir, ficar de bom Mas quando chego no pará, me sinto bem com o tempo voar Chegou o mês inteiro, estou voando do pará, vou direto, eu quero o queijo pra apurar meu paladar Me cabe a minha vontade, fazer o que quiser, desmatar minha saudade da profunda com café Eu vou, caixo do céu das boas, vou, ver o retor no escadro Vou sair da noite, pois eu vim, pois eu comi soltar Eu vou, caixo do céu das boas, vou, ver o queijo pra apurar meu paladar Eu vou tomar um tacacau, dançar, curtir, ficar de bom Mas quando chego no pará, me sinto bem com o tempo voar Eu vou tomar um tacacau, dançar, curtir, ficar de bom Mas quando chego no pará, me sinto bem com o tempo voar Chegou o mês inteiro, estou voando pro pará, vou direto, eu quero o peso, apurar meu paladar Me cabe a minha vontade, fazer o que quiser, desmatar minha saudade da profunda com café Eu vou, caixo do céu das boas, vou, ver o retor no escadro Vou sair da noite, pois amigos eu comi soltar Eu vou tomar um tacacau, dançar, curtir, ficar de bom Eu vou tomar um tacacau, dançar, curtir, ficar de bom Mas quando chego no pará, me sinto bem com o tempo voar Eu vou tomar um tacacau, dançar, curtir, ficar de bom Mas quando chego no pará, me sinto bem com o tempo voar Eu vou tomar um tacacau, dançar, curtir, ficar de bom